Bom dia! Bom dia! Senhoras e senhores, vamos dar início à doente de cantantes e cantantes. A minha filha, que nem sonhava há quinte dias de ser eleita da linha, decidiu que começar a decorar um dueto para cantar com a excelência nesta agradável doente. O dueto chama-se o mago e o dedalto e faz parte da tela de vista o pastel de barranhão. Pá! Pá! Espera! Lá está cá o músico. Está-te a ver minha filha? O fascista Troia? Está-te a ver? É! Vamos cantar! Então, minha querida, há a cabeça! Vai sim! Eu vou fazer isto contra a virada! Shhh! Vamos então! À doente de tal! Vamos, minha filha! Vem cá! Vem cá, loira, folha! Tomei peito tão fina! Vem dar-me os teus lábios de açúcar filé! Desalvam-me apenas com o pesca e malina e mais retorcida que este queroxé! Ai, chica! Chica, 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 chica! Oh, minha mulher! Afasta, 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 afasta o meu desalvo! Brejeira! Não sejas Não sejas tranculha! Oh, bela, vem cozer o avental! Ai, vai sim que este do arral! Oh! Então vai sim, seu desalvo! Vamos, minha filha! Vem! Do amor! Ai, chega! Chega, 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 chega! Oh, minha agulha! Afasta, 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 afasta O meu desalvo! Brejeira! Não sejas Tranculha! Oh, não! És a mais bela e fresca a fulha em Portugal! Oh, cana da chama! Sabe, eu, que o sujeito vai-te saber! O ver! Não peço com o vos! Barra de filhas, não ir! Bem, sei que não me amas por não ser de prata e que me desprezas por só ser de foca! Desalvo, não me apanhas! Desalvo, não me apanhas! Desalvo, não me apanhas! Com fresca e ladinha e mais ressuscita que este queiroxê! Ai, chega! Chega, chega, chega! Chega, chega, chega! Minha agulha! Afasta, 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 afasta O meu desalvo! Brejeira! Não sejas extrapulha! Oh, bela! Vem cozer o avião! Ai, que este queiroxê! Afasta, 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 afasta! O meu desalvo! Não sejas extrapulha! Oh, bela! Não sejas extrapulha! Scares a prazer, o meu desalvo! Com ele! Ai, chega! Chega, chega, chega! Chega a minha agulha! Afasta, afasta, afasta! Afasta, afasta! Afasta, o meu desalvo! Brejeira! Não sejas da puta ou não Quero ser mais bela e fresca a puta em Portugal Um beijo!